Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Quando ela tá doidona, ela dança sem parar Fica em cima da vara e flexiona devagar Ela chega no baile, toda embrasadona Então empina a buceta e toma Ela quica, sem parar e não sai de cima do pau Ela quica, sem parar e não sai de cima do pau Ô Dj Guga essa mina é profissional Ô Dj Guga essa mina é profissional Então empina você te toma Empina você te toma Empina você te toma Toma, 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 toma Empina você te toma Empina você te toma Toma, 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 toma Quando ela tá doidona, ela dança sem parar Fica em cima da vara e flexiona devagar Ela chega no baile, toda embrasadona Então empina, você te toma Ela quica sem parar e não sai de cima do pau Ela quica sem parar e não sai de cima do pau Ô DJ Guga, essa mina é profissional Ô DJ Guga, essa mina é profissional Então empina, você te toma Empina, você te toma Empina, você te toma Toma, 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 toma Oh, 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 oh